Música Para o ímpa, só um passinho, grita-se emudos, graça e conversa, chama o grito, quem vai chamar o grito? Batalha dos estudantes e todo mundo ama Eita caralho, eita desgrama Batalha dos estudantes e todo mundo ama Eita caralho, eita desgrama Aí que balde, meu filho Cadê a água? Não, mentira Dô pre, né irmão? Isso, dô pre, dô Não entendi? Dô pre Dô pre Dô pre Cê tá ligado, então nem precisa de quarto que hoje cê é dropado do jogo Porque eu tô no toque do servidor, eu tô igual garçom e ouvinte servidor Tá ligado então entende como eu entro na mente em qualquer campo até se for rima inteligente Eu vou rimar o alto, pode pá, tô incrível então já aumenta a voz enquanto cê desce seu nível, tá? Ligado meu mano que eu sigo pesado agora repara com o que eu faço Vou mostrando sempre sem dar passo em falso Cê tá ligado? Aliás concorda eu faço Não dou passo em falso, eu dou solado em falso Cê dá solado em falso, pode pá meu aliado Mas eu vou te mostrando que eu já faço improvisado Então pega sua visão, seu vacilão Porque cê se preocupa tanto com o calçado e vai morrer no calçadão Aê pegou sua visão, como é que faz? Sinceramente truta cê sabe que é meu rapaz Eu desci meu nível, façamos assim Então cê tá lá em cima, abaixa a cabeça pra olhar pra mim Aê pegou sua visão, como é que faz? Isso é nem papo de ego, mas sabe que eu sou capaz Não tem deve pra tacar, sabe que eu tô na moral Claro, só tem ideia quando falam do pessoal Aê família, só foi o primeiro round, então chama Aê, quem gostou das rimas do Krau que faz muito barulho? Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Dupre Dupre 1 a 0 em tudo o que vai Boca! 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 E aí esse beat? Oh! 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 Esse é brabo Nós é cachorro vira lata, nós mija no hidrante O que vocês querem ver? O que vocês querem ver? O que vocês querem ver? Só levanta a mão quem passou desonorante O que vocês querem ver? O que vocês querem ver? O que vocês querem ver? Você é garçom, você vai encher a cara de cachaça Mas cê sabe que cê é um Zé Ruela Pois você quer tanto levar folhinha pra casa E vai dormir na praça pensando nela Aê, pegou sua visão, como é que faz? Sinceramente, truta, sabe que eu falo assim Pois cê quer me servidor, me servir o dor Hoje eu acabo com sua lã e eu não tô na Steam Aê, pegou visão, como é que faz meu rapaz? Sinceramente, mano, sabe que eu vou até o fim Pois eu não mudei minha Steam Mas você é duas cara, batalhar contra o migo mudou a skin Aê, pega a sua visão, como é que faz? Sinceramente, truta, sabe que eu sou três pontos Pois skin é cerveja Mas cê sabe que a fante do dofrê no estômago desce redondo Eu vou concordar que a sua rima foi boa Sou duas cara, eu dou a cara pra orgulhar minha coroa Se é que cê entende, tá ligado? Que eu sigo mandando o papo reto sempre no improvisado Calçado, calçadão, eu rima mocota Não vou morrer aqui, se Deus quiser, hoje não tem os bota Tá ligado? Então entende como eu faço Eu vou seguindo sempre pesado aqui no compasso Falou de pessoal, de pessoal eu não falei Eu te bato hoje, amanhã, depois volto o replay Falou que eu sou garçom, tá ligado? Com certeza Mas hoje é a week nessa porra, eu viro a mesa Tá ligado? Terceiro! 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 Hipopar Joaquim Poo! Dobre começa, Krauk termina, certo? Quatro vezes de cada, dois versos normal daquele jeitão Eita, agora eu vou na sorte Boa sorte, beleza Vai lá alto! Badona, bote, volta, um ataque contra o responde A plateia que é o quê? Sangue! Badona, bote, volta, um ataque contra o responde A plateia que é o quê? Sangue! Pode crer, vou fazendo Mano, sabe que eu sou do pré Claro que hoje não tem bota E se tivesse, isso não é morrer Só pega a visão Sabe que agora eu faço Sinceramente é cuzão Não é bota, é batijão E aqui é bate cabeça ladrão Bate cabeça ladrão Tá ligado? Meu mano entende Que eu sigo pesado mostrando como que freestyle é sempre potente Eu não ia morrer hoje nem amanhã Tá ligado? Vê se entende Porque a oração da minha mãe é muito mais resistente Sua mãe tem oração, a minha também tem Mas eu faço um freestyle, eu vou além Mesmo se eu morrer hoje eu vou explicar que eu morro aqui sem dar falha E as valquírias tão descendo, eu fui ótimo na batalha Minha mãe ora a sua hora, eu nem me espanto A sua pede talento, a minha não, porque eu me garanto Cê tá ligado? Olha só o valor de valquíria é bala Então relaxa que hoje eu te mando pra Valhalla Sabe por que minha mãe pede talento nesse combate? É que o cão preto na rua de noite não é chocolate Suavidade é Ragnarok, sabe que cê é um zé Você é o Ragnarlotte Brook que bate na sua mulher Suas rimas falsas eu mato, com meu freestyle eu enterro Eu sou Bjorn, te venço na rima e no braço de ferro Só pra quem entender, tá ligado? Sem ladainha, eu respeito a cultura, sua rima Desculpa mano, mas a culpa não é minha Vamos fazer assim Vamos agora, mata esse cuzão Cê não é Bjorn, cê é o rolo Trai o seu próprio irmão Sabe os maravilhosos? Trai o seu irmão, porque cê é ganancioso Primeiro que irmão eu nem tenho, tá ligado? Então cê já tá enganado Sua versão anulada, eu te mato e hoje você vira dopreio Desossado, tá ligado? Olha só, é prático Ganhar grito com mentira é muito fácil Esse é o terceiro Satisfação família, é isso Agora é grito, energia máxima, potência total família Por ordem de rima, quem gostou das rimas do Dopré faz muito barulho Parulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Krauk Comprei a próxima fase Parabéns Krauk Parabéns Krauk